Quanto o Vasco já faturou na Copa do Brasil 2024? Fala família Cruz Maltina, se você não quer perder nenhuma notícia do nosso Vascão em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora. O Vasco da Gama está novamente próximo de um título de peso, algo que não acontece desde 2011. Além do destaque dentro de campo, a campanha na Copa do Brasil 2024 tem gerado um impacto financeiro considerável para o clube. Com a classificação para a semifinal, o Vasco já garantiu R$ 22,89 milhões em premiações. Somente na fase atual, o clube embolsou R$ 9,45 milhões. Por ter começado o torneio desde a primeira fase, o Cruz Maltina acumula mais prêmios que times como o Flamengo, São Paulo e Atlético Mineiro, que entraram apenas na terceira fase. Caso avance para a final, o clube carioca já terá assegurado ao menos R$ 31,5 milhões, valor destinado ao vice-campeão. Se levantar a taça, o prêmio salta para impressionante R$ 73,5 milhões. No caminho até as semifinais, o Vasco eliminou equipes da elite do futebol brasileiro. Nas quartas, venceu o Atlético Paranaense nos pênaltis, após dois jogos com o placar de 2 a 1, um para cada lado. Antes disso, o time superou o Atlético Goianiense nas oitavas, e nas fases anteriores, passou por Fortaleza e Água Santa em duelos acerrados, muitos decididos nos pênaltis. O time também venceu o Marcílio Dias por 3 a 1 na primeira fase, consolidando sua trajetória. Agora, a torcida espera que o time mantenha o foco e, quem sabe, traga o troféu para São Januário. Assista esse vídeo que está aparecendo em sua tela e fique atualizado com as últimas notícias do nosso gigante da colina. Até a próxima!